Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje dando continuidade à série de vídeos sobre histologia. E hoje estarei falando sobre os tecidos conjuntivos. Sobre os tecidos conjuntivos. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores sobre tecido epitelial, de revestimento, tecidos glandulares, o vídeo sobre introdução ao estudo da histologia, vou estar deixando nos cards para que você esteja acessando e assistindo também esses vídeos que são muito importantes. Então, a aula de hoje, nesta aula de hoje, nós iremos abordar os tecidos conjuntivos. Na verdade, aqui eu não tenho apenas um tecido, mas sim vários tecidos que vão compartilhar algumas características e vão ter também as suas particularidades. Por isso eu falo em tecidos conjuntivos. E aí nós vamos ver vários desses tecidos conjuntivos. E para você querer dar um inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like aí. Se esse vídeo te ajudar bastante, se você estiver estudando esse vídeo te ajudar. Se possível também compartilhe aí com seus amigos aqui de estudo. Sempre é bom quando você faz qualquer estudo, assiste um vídeo, né? Ou faz uma leitura, você esteja fazendo aí as anotações sobre o que você está estudando. Então, se você está aqui é porque você está procurando algum conteúdo, alguma explicação sobre tecidos conjuntivos. E a dica é você escrever nos comentários o que você entendeu sobre os tecidos conjuntivos, sobre cada um dos tecidos conjuntivos. Então, vamos lá, vamos explicar e vamos falar sobre estes tecidos conjuntivos. Vamos falar da origem aí do tecido ou dos tecidos conjuntivos. Esses tecidos conjuntivos vão ter a sua origem a partir do mesoderma, que é um dos três folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Então, nosso embrião vai ter três folhetos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então, é justamente esse mesoderma aqui que vai dar origem ao mesenquima e logo após vai dar origem aí ao tecido conjuntivo. Então, essa é a origem do nosso tecido conjuntivo. Basicamente, ele tem a sua origem a partir do mesoderma e do mesenquima. Vamos falar as características, as principais características aí de todos os tecidos conjuntivos. Então, tudo isso que eu vou falar aqui faz parte de todos os tecidos conjuntivos. Então, todos os tecidos conjuntivos vão apresentar os mesmos componentes básicos. Porém, eles vão ter as suas particularidades, mas os componentes básicos, todos os tecidos conjuntivos vão possuir. Quais são, então, esses componentes básicos dos tecidos conjuntivos? Nós vamos ter as células e a matriz extracelular. Isso é básico. Todos os tecidos conjuntivos vão ser formados por essas células e pela matriz extracelular. Essa matriz extracelular vai ser formada por fibras e substâncias fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa vai ter uma pequena diferença entre um tecido conjuntivo e outro. Esses materiais extracelulares, como as fibras, são as propriedades físicas dos tecidos conjuntivos. E a sua presença é a principal característica desse tipo de tecido. Então, quando eu falo em tecido conjuntivo, eu considero que ele possui muita substância intercelular. Muita substância entre uma célula e a outra. Essa substância nós chamamos de substância fundamental amorfa. Além disso, vai existir também as fibras que vão fazer parte de tecidos conjuntivos, que nós iremos ver mais adiante também. Vamos ter o tecido adiposo, que são as células que armazenam gordura. Elas vão ter essas características, vão ter uma grande quantidade de matriz intercelular, ou substância fundamental amorfa, entre uma célula e outra. Vou ter aqui também o tecido cartilaginoso, vai formar as cartilagens, nossas cartilagens do nariz, da orelha, de vários órgãos. Temos também o tecido ósseo, que é um outro tipo de tecido conjuntivo, tecido conjuntivo reticular. Então, nós vamos ver aí, ter vários tipos de tecidos conjuntivos. Além desses aqui, nós vamos ter o tecido conjuntivo sanguíneo, que nós iremos estar abordando mais adiante outros tecidos também. Então, essas são as características gerais dos tecidos conjuntivos. Então, basicamente, todos os tecidos conjuntivos vão conter as células e a matriz extracelular, que é a matriz que vai estar uma grande quantidade de matriz, formada por fibras e substância fundamental amorfa, que vai estar preenchendo esse grande espaço entre uma célula e outra. Outra característica aqui que diferencia o tecido conjuntivo lá do tecido epitelial é que aqui no tecido conjuntivo as células vão estar bem distantes. As células vão estar longe, não vão estar justapostas, encostadinhas uma na outra, e vão conter grande quantidade de matriz intercelular. Se você assistir o vídeo sobre tecido epitelial, você vai ver que lá nos tecidos epiteliais não existe essa grande quantidade de matriz. Existe uma pouca quantidade de matriz. Inclusive, essas células vão estar geralmente justapostas, encostadas uma na outra. Isso não acontece aqui nos tecidos conjuntivos. Vamos falar um pouquinho das fibras do tecido conjuntivo. Essas fibras são nos tecidos conjuntivos. Vamos falar um pouquinho das fibras do tecido conjuntivo. Essas fibras são fibras brancas no seu estado normal. Essas fibras vão formar espécies de feixes e possuem uma presença de estriação transversal. E essa é a característica dessas fibras. Então, aqui eu tenho um núcleo de um fibrócito. O fibrócito é uma célula que produz essas fibras. Aqui eu tenho, por exemplo, fibras de colágeno. Então, essas fibras de tecido são brancas no seu estado fresco. São formadas por fibrilas, pelas fibras. E formam também os feixes de fibras. E possuem uma presença de estriação transversal. E possuem uma ácida das fibras do tecido conjuntivo. Vamos falar dos tipos de fibras. Basicamente, nós vamos ter três tipos de fibras formando os tecidos conjuntivos. Nós vamos ter as fibras de colágeno, as fibras reticulares e as fibras elásticas. Que vão dar uma certa elasticidade aos tecidos conjuntivos. Que vão dar uma certa elasticidade aos tecidos conjuntivos. Então, essas são as principais fibras. Vamos falar também aqui e explicar um pouquinho sobre as substâncias fundamentais. Essas substâncias fundamentais, eu vou ter a substância fundamental amorfa. Que é constituída, que é formada principalmente por água. Por água, por polissacarídeos, por proteínas e glicoproteínas. Que vão estar formando a grande quantidade dessa substância fundamental. Que vai estar entre uma célula e a outra. E nós vamos ter as fibras. Essas fibras podem ser proteicas. Podem ser colágenas, elásticas ou fibras reticulares. Dependendo aí da situação do tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos vão ser formados por vários tipos de células. Sendo mais comum algum tipo de célula em determinado tecido. Tendo maior quantidade de um tipo de célula em um determinado tecido conjuntivo. Aqui eu tenho aqui pelo fibroblastos, o macrófagos, os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos. Vamos ver agora quais são as funções. Quais são as finalidades de cada uma dessas células aqui. Do fibroblasto. Esse fibroblasto é um dos componentes celulares mais numerosos nos tecidos conjuntivos. Isso porque eles vão ser responsáveis pela síntese da matriz extracelular. De componentes da matriz extracelular. Como por exemplo, as fibras. Fonte celular. Nós vamos ter aqui esses fibroblastos. Formando células ósseas. Fazendo parte, tendo aí nas células ósseas. Células cartilaginosas. Células adiposas. Células musculares lisas. Essas são os locais onde eu vou encontrar bastante fibroblastos. E essas células vão entrar em mitose nas lesões de tecidos conjuntivos. Então quando eu tenho, por exemplo, um corte no dedo, na mão. Tecidos conjuntivos. Então quando eu tenho, por exemplo, um corte no dedo, na mão. Um ferimento que passa, vai além do tecido epelial. Está atingindo o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo. Grande parte desse tecido conjuntivo. Não consegue se regenerar. Porém, as células que conseguem, que entram em mitose para suprimir essa morte de algumas células, no caso, vão ser justamente esses fibroblastos. Eles entram em mitose, então, nas lesões dos tecidos conjuntivos. E como as demais células típicas, como por exemplo, uma célula muscular pode ter morrido e apenas as células do fibroblasto entrou em ação ali, em mitose, acontece a formação daquelas marcas que ficam após algum tipo de ferimento. Essas cicatrizes vão formar cicatrizes dessas lesões de machucados ou de cirurgias. Esses fibroblastos vão participar muito dessa reconstituição desses ferimentos. E aí, elas preenchem esse espaço. Porém, vai mudar um pouco o padrão desse tecido conjuntivo anterior, formando esses sinais. O de célula é ou são os macrófagos. Os macrófagos são células que vão realizar movimentos ameboides. Elas têm pseudópteras, se movimentam sozinhas. E elas estão relacionadas com os processos de defesa do nosso corpo. Esses macrófagos têm a função e a finalidade de combater agentes invasores, fagocitar, de comer bactérias, fungos, protozoários, que porventura estejam invadindo os nossos tecidos epiteliais. Então, esses macrófagos vão estar espalhados basicamente em todos os tipos de tecidos, fazendo a patrulha ali. Se encontrar algum agente invasor, como essas bactérias aqui no caso, eles vão estar fazendo a fagocitose, ou seja, vão estar se alimentando, eliminarem esses agentes invasores. Eles também eliminam restos de células, matriz extracelular alterada, defeituosa. Eles vão fagocitar também bactérias e partículas inertes. Por exemplo, se você já enfiou uma ferpinha ali acidentalmente no seu dedo e não conseguiu retirar, você deve ter observado que depois de alguns dias formou uma pus e acabou saindo aquela ferpinha do seu dedo. O que aconteceu no caso? Como aquela ferpa é um agente invasor, é algo estranho para o nosso organismo, muitos macrófagos vieram ali e tentaram fagocitar aquela partícula. Porém, aquela partícula era muito grande e esses macrófagos acabaram morrendo ali, tentando se alimentar deles. E essa morte de milhões de macrófagos ao redor dessa partícula, dessa ferpa, levou à formação daquela pus. Então, a pus nada mais é do que a formação... A partícula dessa ferpa levou à formação daquela pus. Então, a pus nada mais é do que a formação... É formada por células de defesa do corpo que acabaram morrendo da ferpa. E, às vezes, quando são muitas bactérias também, a pus vai ser formada também por células que se alimentam de muita bactéria e acabam morrendo, não conseguindo sobreviver por comerem demais, se alimentarem, fagocitarem muitas bactérias e morrem formando a pus. Então, nesse outro caso, quando tem uma grande quantidade de bactérias, a pus vai ser formada por células macrófagos, né? Células de defesa e as bactérias ali que foram fagocitárias. Esses macrófagos vão ter uma superfície toda irregular, por causa dos pseudópodes, que vão fazer com que elas consigam se movimentar. E elas possuem o seu citoplasma com muito lisossomo ou lisossomos. O que são os lisossomos? Lisossomos são organelas celulares que possuem enzimas, bactérias, fungos, partículas inertes. Ele tem que ter uma grande quantidade de lisossomos para fazer a digestão intracelular destas partículas que vão ser fagocitadas. Citadas plasma, uma grande quantidade de lisossomos que vão fazer o núcleo ou voide em forma de um rim ou em forma de um rim. Essa é uma outra característica desse macrófago. Inclusive, quando você vai olhar o microscópio, você consegue distinguir vários tipos de células de defesa, ou células sanguíneas também, justamente pela forma do núcleo que essas células possuem. A forma do núcleo que essas células possuem. Outro tipo de célula são os macócitos. São células responsáveis pelas famosas inflamações e alergias, as reações alérgicas. Esses mastócitos possuem dentro de suas células grânulos eletrodensos, e vão possuir dentro dessas células heparina, sulfato de controitina, glicos... Glicos... Dessas células heparina, sulfato de controitina, glicosominoglicana sulfatadas, histomina, fator quimiotático dos cozinópolos, vão causar as alergias, que nada mais são do que hipersensibilidade a determinadas substâncias que nosso corpo não aceita dentro do nosso organismo, causando essas alergias, como por exemplo, essas inflamações aqui, e as alergias. Então, os mastócitos também vão ser responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo. Outro tipo de célula presente nos tecidos conjuntivos são os plasmócitos. Esses plasmócitos causam inflamações crônicas. Eles vão ter um citoplasma, que nós chamamos de basófilo, que vai ter um retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido. O núcleo dessa célula é excêntrica, ou seja, não vai estar no meio da célula, vai estar deslocado para um dos lados aqui das células, como nós podemos ver nesses casos. Então, ela não vai estar no meio, como a maioria das células possui o núcleo no centro da célula, e se originam de linfócitos B, que foram ativados. E são responsáveis pela produção de imunoglobulinas, em respostas a antígenos que invadem o nosso corpo. Então, nesse caso aqui, essa figura aqui são plasmócitos em divisão celular. Então, esses plasmócitos também são células de defesa do corpo. Outro tipo de células presente aqui nos tecidos conjuntivos são os leucócitos. Os leucócitos também têm a função de defesa. Esses leucócitos vão migrar do sangue para um processo chamado de diapedese. Essa diapedese nada mais é do que a passagem do sangue pela parede celular, pela parede dos vasos sanguíneos para o tecido. Então, essa passagem é chamada de diapedese. Esses leucócitos fazem parte dos glóbulos brancos. E dentro dos glóbulos brancos, os leucócitos são os mais frequentes. E nós vamos ter, basicamente, três tipos de leucócitos. Cada um deles vai ter uma... A principal característica deles é a questão do núcleo deles e também o citoplasma. Então, os linfócitos, por exemplo, possuem um núcleo bem grandão aqui, tomando grande parte do seu citoplasma. Já os neutrófilos vão possuir, basicamente, um núcleo formado por três... Como se fossem três núcleos mesmo, né? Aqui dentro tem esse formato básico. E os eusinófilos, eusinófilos, né? Eles vão ter, como se fossem dois núcleos aqui. Então, essa é uma das características visuais, morfológicas, que distinguem linfócitos de neutrófilos de eusinófilos. Agora, vamos falar um pouquinho de cada um dos tecidos conjuntivos. Então, nós vamos falar dos tecidos... Tecido adiposo, do tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido frouxo e o tecido denso. Então, é importante vocês anotarem as características de cada um desses tecidos aqui que nós vamos abordar agora. Então, vamos começar falando aqui pelo tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele tem a finalidade, né? De armazenar energia na forma de gordura, tá? Então, essa é a finalidade. As células adiposas, elas armazenam gordura. Tudo aquilo que você come em excesso, que o seu organismo não consome para produzir energia, tudo aquilo que sobra, o nosso organismo guarda numa poupancinha ali nesses adipócitos, que são essas células do tecido adiposo, tá? Como uma reserva de energia para o futuro estresse. Se vir a ter, o seu corpo já vai ter algum tipo de reserva para lidar com esse estresse, com a falta de comida, com a fome, possivelmente, que provavelmente possa vir a acontecer na nossa vida. Isso no nosso passado foi muito, né? Foi muito vantajoso. Foi muito vantajoso quando nós éramos caçadores, coletores. Quando achávamos aí uma árvore cheia de frutos, comíamos bastante mesmo, né? Não tínhamos ainda uma tecnologia, não tínhamos para guardar esses frutos aí em geladeiras, refrigeradores. Então, comíamos bastante para caminharmos mais alguns dias até encontrarmos aí nova fonte de alimento. Então, quando eu comia bastante, meu corpo não iria utilizar toda aquela energia que eu tinha ingerido. E o que acontece? O corpo guardava na forma de gordura. E aí, quando eu passava fome, não tinha ingestão de alimentos, meu corpo, meu organismo iria retirar essa energia dessa reserva de gordura. Também, quando eu encontrava uma caça, era bem comum, né? Por não ter ainda refrigerador, não ter tecnologia ainda, quando éramos caçadores, coletores. Caçadores, coletores. Então, comíamos o máximo possível. E aí, fazia-se uma caminhada de vários dias até encontrar uma nova caça. Então, quando eu comia bastante, quando os nossos ancestrais se alimentavam bastante, naquele momento, parte já era destinada para a produção de energia. O que sobrava, o que meu corpo não iria usar naquele momento. O corpo é inteligente, não desperdiça, e armazenava aí no tecido adiposo, na forma de gordura. O que dava uma margem para alguns dias de fome até encontrar uma nova caça. Então, esse tecido conjuntivo, os adipostos, vão se originar dos famosos lipoblastos, que são células que vão dar origem às células lipídicas. E essas gorduras são formadas de triglicerídeos, principalmente. E podem ser de dois tipos. Então, eu posso ter aqui tecido células adiposas uniloculares ou multiloculares. Quais são as funções dessas células? As funções do tecido adiposo são várias, além da reserva de energia. Nós vamos ter, por exemplo, esse tecido serve como termorregulação. Ele forma uma camada protetora do meu corpo que essa gordura, regulação, ele forma uma camada protetora do meu corpo. Os adipostos formam uma camada de isolante térmica. Então, eu consigo me proteger do frio ou do calor com essa camada de gordura, de tecido adiposo. Além disso, ela tem, a principal finalidade é a reserva de energia. Também serve para preencher espaços entre órgãos do nosso corpo como a gordura peri-renal, que vai proteger os nossos órgãos, alguns dos nossos órgãos. E uma outra função muito importante é contra os impactos, contra choques, impactos. Então, se você leva uma queda, leva um impacto e você tem bastante tecido adiposo, esse tecido adiposo funciona como se fosse um airbag ali amortecendo tecido cartilaginoso. A principal característica do tecido cartilaginoso é que ele não possui vascularização, ou seja, não tem, passando por dentro desse tecido cartilaginoso, vasos sanguíneos. Isso é um problema, principalmente quando tem-se um ferimento desse tecido cartilaginoso, o que pode levar a uma infecção bacteriana, fúngica, algum tipo de invasor, e nós sabemos que as células de defesa vão principalmente através do sangue e depois migram do sangue para esses tecidos para fazer o combate, a patrulha desses tecidos para combater esses agentes invasores. Então, no caso aqui do tecido cartilaginoso, ele não possui esses vasos sanguíneos, então vai ter uma grande dificuldade de células de defesa atuarem dentro desses tecidos cartilaginosos. tecidos cartilaginosos. Além disso, nós tomamos medicamentos quando nos ferimos e esses medicamentos, como os antibióticos, eles necessitam de ser transportados pelo sangue. como no caso aqui eu também não tenho essa vascularização, ele é um tecido avascular, esse antibiótico vai ter dificuldade em encontrar, em entrar em contato com todas as células do tecido cartilaginoso. Então, muito importante aqui com relação ao tecido cartilaginoso, muito cuidado com fazer, colocar piercings nas partes cartilaginosas da orelha, Piercings, brincos, não se deve, não se é recomendado colocar, por exemplo, nessa parte dura aqui superior, que é formado por cartilagem, colocar nenhum brinco ou piercings. porque se por ventura ocorrer uma inflamação, uma infecção, que é formado por cartilagem, colocar nenhum brinco ou piercings, porque se por ventura ocorrer uma inflamação, uma infecção, uma infecção, uma bactéria ou um fungo, começar a explorar esse ambiente, as células de defesa não conseguirão, não chegarão ali com eficiência e se você tomar remédios, os antibióticos também, esses antibióticos não vão agir ali nesse local, o que pode levar a perca de parte da sua orelha ou a formação de berrugas, algumas berrugas horríveis que são formadas depois de algum tipo de infecção, quando não se perde a orelha. Não é que se você fazer, colocar um piercing ou um brinco nessa parte, vai acontecer, mas pode acontecer essa infecção e aí sim, se acontecer, você pode perder essa parte da orelha. Tecido cartilaginoso vai ter, é um tecido liso, rígido e ao mesmo tempo elástico. Então, é um tecido que tem características importantes, ele é bem lisinho, ele é rígido, forte e também elástico, não se quebra com facilidade. Por isso, esse tecido é um tecido que vai ter a principal finalidade como a sustentação de órgãos, como o pavimento auditivo aqui da nossa orelha, do nosso ouvido externo da orelha. Vai revestir as articulações, então, entre as articulações nós possuímos bastante tecido cartilaginoso que forma um acolchoado impedindo que um osso encontre com o outro diretamente. Além disso, tem uma espécie de líquido também entre esses ossos, mas além desse líquido tem esse tecido cartilaginoso que impede, que forma uma espécie de almofada ali que impede o contato direto. Os ossos, nossos ossos durante a nossa fase infantil, desde o nosso crescimento, nossos ossos a princípio foi formado a partir do nosso esqueleto quando começou a ser formado, ele não era ósseo, ele era formado por cartilagem. Essa cartilagem foi passando por ossificação ainda durante o desenvolvimento embrionário ali, formação do feto e nós nascemos ainda com os nossos ossos não totalmente formados, não totalmente ossificados. Um exemplo disso é o bebê que tem a moleira, que a cabecinha dele é macio aqui. Essa moleira nada mais é do que partes desses tecidos aqui cartilaginosos, que deram origem aos ossos, ainda não foram totalmente calcificados. Isso tem uma função importante principalmente no parto, pela cabecinha do bebê não estar totalmente dura, ela pode ser comprimida e passar com maior facilidade pelo canal vaginal, facilitando o parto e também durante os primeiros anos de vida. Quando o bebê, nós sabemos nós somos os únicos mamíferos que nascem não sabendo andar e nós temos que aprender a andar e a partir do primeiro ano de vida nós começamos a aprender a andar e é muito comum ter as quedas durante esse início na fase infantil, no período infantil de criança, desde os primeiros anos de vida e os maiores tombos, as maiores quedas vão acontecer justamente nesse começo, nesse início e o que que acontece? Essa cabecinha do bebê ainda não está 100% ossificada, essa moleira que muita gente considera um perigo para o bebê, lógico que você não tem que ir lá e apertar a moleira, ficar apertando não, mas ela é importantíssima para proteger o cérebro do bebê ali, quando ele está aprendendo dar seus primeiros passos e tem as suas quedas e esse crânio ainda mole, os ossos não estão 100% formados, unidos, então quando ele bate a cabecinha ali, esse crânio amortece, essas cartilagens amortecem os impactos evitando que tenha um grau de periculosidade, então é muito importante essa questão da moleira do bebê, ao contrário de que muitas pessoas acham essa moleira protege o bebê em impactos, em quedas durante o início da sua vida e quando ele começa a aprender a caminhar, é muito comum o bebê cair da cama logo no começo, nos primeiros momentos ele não consegue sair do lugar, os pais vão se acostumando com isso, vão deixando ele quietinho e de uma hora para outra ele consegue rodar, se movimentar e acaba caindo da cama, aí grita ali, o pai vai desesperado, a mãe, mas é só um susto e geralmente não acontece nada muito grave, graças a Deus, então o corpo nosso é muito especial, nossas adaptações para cada fase da nossa vida, então é importante falar aí dessa cartilagem para o nosso corpo, durante a fase de crescimento do nosso corpo também, os nossos ossos vão crescendo porque nas suas extremidades tem uma grande quantidade de cartilagem, essa cartilagem vai aumentando o número de células e parte dela vai se ossificando, esse aumento leva ao crescimento e a ossificação leva ao aumento do osso também, o que nos leva a crescer durante a nossa fase infantil e juvenil chegando ali perto da fase adulta, variando muito de uma pessoa para outra, mas até os 19, 20, 21 anos de idade e geralmente nós crescemos ainda, porque ainda possuímos cartilagens, bastante cartilagem nas extremidades dos ossos, depois de um certo tempo é ossificado e fica apenas aquela parte que protege, que acolchoa, evita o contato direto de um osso com o outro, então é muito importante a cartilagem para o tempo é ossificado e fica apenas aquela parte que protege, que acolchoa, evita o contato direto de um osso com o outro, então é muito importante a cartilagem para o crescimento ósseo, anota aí no seu caderno os tipos de cartilagem, nós vamos ter a cartilagem e a lina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, então aqui eu tenho a cartilagem e a lina, ela vai possuir células bem grandinhas aqui, aqui é uma cartilagem elástica, como o nome diz, vai trazer a elasticidade desta cartilagem e a cartilagem fibrosa que como nós vemos, formam-se muitas fibras aqui, fibras cartilaginosas é lógico, que vão dar uma maior força de sustentação de elasticidade a este tecido cartilaginoso, então essas fibras aqui elásticas, essas fibras aqui elásticas, fibrosas, aliás, elas são muito resistentes ao empuxo, à força, à tração aí, tá? Vamos falar agora um pouquinho do tecido ósseo, tecido ósseo, o osso, para quem não sabe, é um tipo de tecido conjuntivo, é formado por um tipo de tecido conjuntivo, tecido conjuntivo ósseo, esse tecido é formado pelas células e por matriz mineralizada, então nós vamos ter aqui as nossas células ósseas e essas células vão produzir uma matriz formada por minerais, esse tecido vai ser então rígido e resistente para suportar altas pressões e também vai exercer no corpo uma função de proteção, tá? função de proteção, como assim, professor? Por exemplo, nós temos aqui a nossa caixa torácica, formada no meio, protegido principalmente pelo externo, que é esse osso aqui, e pelas costelas que se ligam a ele, e nas laterais nós vamos ter os nossos pulmões, então nosso coração vai estar no meio dos pulmões, então tanto o coração quanto os pulmões vão estar protegidos por uma caixa óssea, que evita qualquer impacto, traga algum ferimento, algum dano a esses órgãos vitais, tá? Então eles protegem esses órgãos vitais. Outro caso é a nossa caixa crâniana, depois de adulto, eu falei lá no bebê que ele amortece esses pequenos impactos ali, evitando danos ao cérebro, ao cérebro, porém na fase adulta esses ossos, essa cartilagem vai desaparecendo, vai sendo ossificado e os ossos vão se formando, se juntando cada vez mais, formando uma caixa extremamente rígida, o que protege um dos principais órgãos, vamos dizer assim, que é o cérebro que está aqui dentro guardado pela caixa crâniana, então esse cérebro que é responsável pelo nosso pensamento, o nosso sentimento, interpreta os sentidos, o gosto, o paladar, a visão, nos faz pensar, nos faz falar, nos faz imaginar, que nem eu estou aqui falando, explicando, conversando com vocês, eu estou usando o meu cérebro, então é muito importante ele estar bem protegido e ele está protegido por uma caixa rígida aqui no caso, que vai suportar impactos também, pequenas quedas, pequenos impactos, o maior problema são impactos com superfícies pontiagudas, que podem causar o afundamento desse osso, da caixa crâniana, podendo assim perfurar e machucar o cérebro, causando agudas, que podem causar o afundamento desse osso, da caixa crâniana, podendo assim perfurar e machucar o cérebro, causando lesões graves no cérebro e até a morte, mas se esse impacto não for tão forte, não ocasionar o afundamento, a quebra desses ossos, nós conseguimos sobreviver a grandes impactos por estar protegido o nosso cérebro por essa caixa óssea muito forte, então esse tecido ósseo forma um sistema de alavancas também, que aumenta a força muscular, por exemplo, para movimentarmos, aqui nós temos ossos formando alavancas, e quando os músculos se contraem ou se relaxam, trabalhando juntamente com essas alavancas aqui, com os pontos de apoio e as alavancas, nós temos a movimentação, isso ajuda nos movimentarem, também os osteócitos e os osteoclastos, são as células que formam o nosso tecido ósseo, e o tecido sanguíneo, o tecido sanguíneo ele é responsável por transportar nutrientes, por transportar substâncias dentro do nosso corpo, ele também é responsável pela defesa do nosso organismo, esse tecido sanguíneo possui uma substância intercelular muito grande líquida, essa é uma das características, se no tecido ósseo era formado por minerais, uma matriz dura, rígida, aqui no tecido sanguíneo ela é formada por líquido, que nós chamamos de plasma, o plasma sanguíneo, que é formado, vai possuir várias células dispersas dentro desse plasma, que é a parte líquida, então nós vamos ter como exemplos de células sanguíneas, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, essas hemácias são responsáveis por transportar essas hemácias são responsáveis por transportar gases como o oxigênio, elas possuem então para transportar esse oxigênio, então aqui eu tenho as hemácias, são os glóbulos vermelhos, daí o termo glóbulos vermelhos, ela é vermelha porque possui uma espécie de proteína que é a hemoglobina, e essa hemoglobina ela tem uma finalidade, uma afinidade muito grande com o oxigênio, ela se liga com o oxigênio, então quando o sangue passa ali nos nossos alvéolos pulmonares, o oxigênio que está ali, que entrou através da nossa inspiração, vai se ligar a essas hemácias e vai ser transportado por todas as partes do nosso corpo, por todos os tecidos e órgãos do nosso corpo, chegando nos tecidos, esse oxigênio se desliga das hemácias da hemoglobina e vai fazer a sua finalidade que é participar da respiração a sua finalidade que é participar da respiração celular lá nas mitocôndrias para produzir energia, com isso ocorre a produção de gás carbônico, esse gás carbônico não tem afinidade, tanta afinidade com a hemoglobina, porém ele vai voltar para os pulmões principalmente através, estando diluído ali no plasma, que é a parte líquida do sangue, nós vamos ter também os leucócitos, que são os famosos glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, e também vamos ter os trombócitos, também conhecidos mais popularmente como plaquetas, que são partes de células responsáveis pela coagulação do sangue, por estancar sangramentos durante o período que você é ferido, se tem um ferimento, um corte, vai fazer algum tipo de cirurgia, ou se machuca, esses trombócitos, então essas são as principais células que formam as nossas células sanguíneas, então eu vou ter as hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, as plaquetas na verdade são fragmentos de leucócitos, de glóbulos brancos, que vão produzir algumas fibras formando uma espécie de rede nos machucados impedindo que ocorra o sangramento. O tecido linfático é um outro tipo de tecido conjuntivo, ele vai formar o nosso sistema linfático que está representado aqui por várias glândulas linfáticas como as tonsilas, o baço, o timo, os linfondos em geral, ele vai ter aí nesse sistema linfático um líquido percorrendo, transportando essas células linfáticas que é a linfa, a linfa é quando você se machuca, por exemplo, porém não chega a perfurar ali, a chegar nos capilares sanguíneos, mas tem uma raspagem, começa a sair uma aguinha dos ferimentos, essa aguinha nada mais é do que a linfa e ela está cheia de células de defesa, então raspou, arrancou aquela proteção que é a epiderme ali, o que acontece, essa linfa vem trazendo já células de defesa para evitar que o nosso corpo seja invadido por agentes invasores. Quais são as características do tecido linfático? Esses tecidos vão ser formados pelos tecidos linfonóides primários e pelos tecidos linfonóides secundários, que vão estar formando todas as glândulas aqui e também os vasos por onde esses, os vasos linfáticos, por onde essa linfa aqui e também os vasos por onde esses, os vasos linfáticos, por onde essa linfa percorre, levando aí, as células de defesa produzidas por todas essas glândulas aqui e também pelo sangue para fazer a defesa do nosso organismo. Temos o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Isso que significa o TCPD. Esse tecido conjuntivo, ele é um tecido menos diferenciado, ele vai possuir um pouquinho de todas as características, preenchendo todos os espaços entre outros tecidos, de forma que está presente em todos os órgãos, estabelecendo a ligação entre eles. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele é um tecido mais genérico, vai possuir basicamente todos os tipos de células ali e vai estar entre os demais tecidos, entre os órgãos, dando sustentabilidade, mutação e ligando um órgão ou outro dentro do nosso organismo. Vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo, como nós vemos aqui nas imagens, é o mais comum dos tecidos de todo o nosso corpo. Ele vai servir de apoio também ao tecido epitelial, estando situado sob a pele, embaixo da pele de todo o nosso corpo. E ele é um tecido delicado, flexível e pouco resistente à tração, porém ele é muito flexível. Então, esse é o tecido que é mais comum, o tecido conjuntivo frouxo, o mais comum dos tecidos conjuntivos e vai estar situado entre as fibras musculares e os feixes musculares e também sob toda a nossa pele. Ali na parte basal da nossa pele vamos encontrar esse tecido conjuntivo frouxo. E ele vai ser formado por várias células, por fibras, como fibras elásticas, fibras de colágenos, vamos ter os fibroblastos que produzem fibras, vamos ter os macrófagos, células de defesa, vamos ter fibras reticulares. Então, isso aqui é um exemplo, um esquema de um tecido conjuntivo frouxo. E aqui é uma micrografia eletrônica, uma foto ao microscópio eletrônico mostrando a constituição desse tecido. Aqui as células, várias células, as várias fibras que vão formar esse tecido. Então, esse é um exemplo, esse é um exemplo da constituição do tecido conjuntivo frouxo. E nós vamos ter o tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo denso, ele é mais resistente, ele traz uma maior resistência e proteção ao nosso corpo. Ele possui fibras de colágeno que vai trazer uma maior resistência, ele vai ser menos flexível do que o tecido frouxo que nós vimos anteriormente, ele se divide em dois tipos de tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso não modelado e o tecido conjuntivo denso modelado. A diferença é óbvia que ao olharmos essas fotos ao microscópio, o tecido conjuntivo denso não modelado as suas fibras vão estar desorganizadas, né? Levando a essa grande amorfalidade, não tem uma direção própria, totalmente bagunçado, vamos dizer assim, esse tecido conjuntivo denso não modelado. Então, eu tenho as fibras de colágeno, as feixes e fibras aqui, não seguindo um padrão de direção. Em contrapartida, aqui no tecido conjuntivo denso modelado, nós já vemos que as fibras estão percorrendo, estão sempre em uma mesma direção, em um mesmo sentido aí, não que neste caso aqui tudo bagunçado, não que neste caso aqui tudo bagunçado, então ela é mais organizada. Então, nós vamos ter aqui as fibras de colágeno organizadas em sentidos e as células também mais organizadas, já formando aqui umas fibras celulares aqui dentro desse tecido. Então, essa foi a nossa aula sobre tecido conjuntivo, tecidos conjuntivos, uma aula onde eu falei as características básicas de todos os tecidos conjuntivos e posteriormente vou estar trabalhando novamente cada um desses tecidos conjuntivos mais a fundo, explicando melhor a sua constituição, a função de cada uma das células que formam os tecidos conjuntivos, como cartilaginoso, sanguíneo, muscular, então já deixo aqui o convite para a nossa próxima videoaula, para as nossas próximas videoaulas sobre tecidos, sobre histologia. Bom, espero que você gostou, se você aprendeu com essa aula, deixa dicas de novas aulas de novos vídeos que você quer ver aqui no nosso canal. Não se esqueça de fazer aquela anotação também do que você foi aprendendo durante o vídeo mesmo, você pode ir parando e ir lá nos comentários e colocando o que você está aprendendo durante a aula, isso é muito bom para o seu aprendizado também. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal. convido vocês para conhecer meus outros canais secundários como o canal Cricri, que é um dos canais, o canal mais novo que tem a finalidade de fazer críticas a questões políticas, a questões de acontecimentos a nível de Brasil, a nível de Estado e a nível mundial com relação a política, envolvendo principalmente questões políticas. então, já te convido para conhecer o nosso outro canal, convido para conhecer o nosso outro canal, tem o Profgamer também, que estou aí abrindo um canalzinho de jogos futuramente, ainda não tem quase jogos, lá ainda, até porque eu não estou tendo muito tempo no momento, mas se você quiser ir lá conhecer, e tem um canal um pouquinho mais antigo que é o Papo Reto com o Professor, que tem também a abordagem mais política de situações, então convido vocês para conhecerem esses canais também e se inscrevam aí no nosso canal Biologia Legal e nos outros.